Clube Penguin, jogara-gara Uou, nice gráfico! Ué, mas se o Batata é maior de idade, ele precisa colocar o e-mail do pai dele? Não sei Se ele é só nenhuma... Eu vou em inglês, que eu sou... Eu sou... Mentira Vai entrar no servidor geladeira O nome do... Qual é o seu nome do meu pinguim? Batata Esse nome de pinguim não é permitido, tente novamente Ai, ai, ai Nossa, alguém já escreveu Batata Quem foi o retardado que fez o nome assim, velho? Jesus Não sei Eu vou ser dessa cor, Vitor, você vai gostar dessa cor Que aí? Concordo com os termos Nem li os termos, mas eu aceitei, vai que tem... A gente é vida louca, eu sou assim Jogar agora, nem vou ler, nem li, nem li, caguei na cara do pinguimzinho Eita, porra, olha ele no radicalismo ali dentro do carrinho, velho Ai, meu Deus Pô, tá me lagando, velho, meu PC não aguenta pro pinguim, ó Eita, nome do pinguim de novo, outro nome Ih, eu não lembro quantos anos eu botei Se você salvar seu sim aqui, qualquer pessoa que usar este computador Eu poderia acessar sua conta, foda-se Errou! É na geladeira? Não Ei, Batata, bem-vindo ao clube pinguim Como que é o nome? Vamos dar uma volta, não Ah, sai fora, velho Esse cara quer que eu fique fazendo isso aqui tudo, velho Ele vai me estrupar, velho Eu tô preso Tá abriu uma coisa aqui que não fecha X não fecha, velho, que jogo mal feito Vitor, pra conversar tem que ativar a conta, velho Eu quero conversar com meus amigos Eu vou entrar aqui Eu vou registrar a minha conta Ative a conta de seu, de seu, sua, filho Não, no clube pinguim, não, é pornográfico Que isso, tem um pinguim safado ali Pera, eu tô logando que esse jogo não salva assim, ó Que porra é essa? Faleceu Alguém me ajuda Você tá no centro? Tô Pera, você aqui, Rosinha Socorro Quer ser meu amigo? Vamos ser amigo Caraca, moleque Sou dançando seu cara aqui Ó o passinho, ó o passinho do volante Quero ser amigo desse cara Ele é rico, oi Me dá dinheiro Eu quero um cachorrinho Nossa, ele me ignorou Vamos embora, velho Cara lixo Nossa, você não tem nome Você também não Eu tenho batata Sai fora Tá, tá Ou seu p274 Não, não, não Ó, tem dinheiro Pega o dinheiro do cara Como que joga? Não sei Que isso? Meu Deus Puta, eu morri Como que eu jogo? Como que eu jogo? É com a setinha Meu Deus Isso é muito bom Olha a emoção disso Olha a emoção disso Não Ganhei Ganhou nada Ó, tem uns carinha Bateu um palmo pra mim Obrigado Falou, otário Falou, otário Você vai perder, cara Puta vida Meu jogo travou, velho Oxi Seu hack Que cara hack Ganhei Não, você jogou com hack Entra nele Tem uma portona Apareceu um cara aqui, mano Ele me deu umas cartinhas aqui de Yu-Gi-Oh, Vitor É hora do duelo Eu tenho umas cartinhas de Yu-Gi-Oh O que? Fogo perde pra água Gelo perde pro fogo E assim, velho Eita, você ali, seu otário Ó, ó, ó P274 Eita, porra O que que você botou? Gelo Mentira Toma Ih Ah, minha mais forte Oxi Ah, que sacanagem, velho Ah, sai fora Ai Nossa Caguei Eita Sumiu Nossa Nossa Na cabeça Na cabeça Otário Oxi Ah, onde que fogo ganha de gelo? Ah Ah, sai fora Toma na cabeça Toma na cabeça Opa Alguém ganhou Não, vamos de novo Melhor de três Quem ganhou? Ah, eu não tenho faixa branca Perdi Ô, louco Olha a minha faixa Olha a minha faixa Nossa Nossa Zuei Zuei Trai Nossa Chupa aí na tua cara aí, seu otário Perdi de novo Nossa Eu sou muito bom Desiste Desiste Vamos ver quem faz mais ponto então Como você vai provar que você fez os pontos que você tá dizendo Porra, eu perdi Eita, pega Eu pulei e morri, velho Eita, eu pulo e trava o jogo, velho Foi um burmo da hora, né? Que barulho Pula, faz crap Puta, eu vou perder, velho Vou ganhar, eu sou muito bom Não Se eu pegar o pato é bom ou é ruim? Não sei Ah, o pato me mata Tem um Eita, pega Vi, tem um tubarão Tem um tubarão no nível 5 Com uma sardinha, chão Caralho, morri, velho Mãe, eu vou virar profissional de cubo pinguim, que você acha? Quantos pontos você fez? Interessa É, aqui dá aquela propaganda do Danoninho, Vitor Esse cara aqui Danoninho apresenta Você pega a passinha e põe lá fora E tá pronto o salvatinho Não Olha a musiquinha, Vitor Caralho Que style Aula de surf, freestyle, competição Ah, tem que ter assinatura Freestyle, tem que ter uma cutscene aqui, velho Eita, pega O cara me jogou na onda Que isso? Nossa, eu tô Caralho Que isso? Eu vou sem, eu vou sem entalar Meu Deus, meu Deus Faleceu Nossa, dá pra fazer as manobras Que isso, tá alagado, velho Clica W, clica W, A, S, D E como eu sou da nuvem? Que nuvem? Como você é burro Não tem jeito de voar Que isso? Bora com coisa de dança Com coisa de dança Vem com coisa de dança Que isso? Tá vindo duas Tô no combo 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 Ai, caralho Travou, velho Não, vai tomar um jogo bosta Tô, 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 tô